Clarice, a ocorrência de destaque, nós tivemos um roubo que ocorreu na rua Juvencio Machado, um indivíduo de cor parda, usando um bigode, uma blusa, usava no momento uma blusa de cor verde, utilizando uma faca, chegou numa pizzaria e anunciou o roubo, subtraindo uma certa quantia de dinheiro, evadindo não sendo localizado. Então esse indivíduo de cor parda, utilizando esse bigodinho e armado com a faca, já é o segundo fato semelhante que ele comete aqui na região. Então o pessoal fica bastante atento, qualquer informação, ligar a 190, nos passar. É mediante essas informações que a gente consegue a prisão dele. Igual a gente já vinha comentando aqui semana passada, de um mesmo indivíduo que praticou seis furtos e que ainda estava de posse de um veículo furtado. Na quinta-feira nós recebemos a informação de que ele poderia ter cometido um furto de um aparelho celular. Nós começamos o rastreamento e localizamos esse indivíduo na direção do veículo, era um gol de cor azul, que tinha sido furtado por ele mesmo, e esse indivíduo começou a fugir e sentir da patrocínio. Quando chegou nas lavouras de soja ali do Abdala, ele entrou no mato ali, abandonou o carro num local de difícil acesso e entrou naquela mata, naquele brejo que tem próximo àquela lagoa. Nós fizemos cerco, entramos no brejo lá e conseguimos capturar esse indivíduo e recuperar o veículo furtado. Só que como não estava no flagrante, esse indivíduo foi ouvido e liberado. Mas no dia 15 ele pegou um veículo também, não foi bem furto, ele falou que ia comprar o veículo e aproveitou e apropriou indebitamente desse veículo. Mas nós conseguimos localizá-lo, prender em flagrante de novo, recuperar o veículo da vítima, aí sim ele foi autuado em flagrante e se encontra no presídio. Nós tivemos também destaque em Abadidos Dourados. No final de janeiro ocorreu um roubo de uma carga de produtos da Politriz na BR-365, próximo à Guimarães. E na quinta-feira, de quinta para sexta, nós localizamos um sítio em Abadidos Dourados, na região do Corvo do Ouro e recuperamos a carga praticamente completa desses produtos. Nós não conseguimos realizar a prisão dos envolvidos, mas o proprietário do sítio foi identificado, ele é o receptador que estava na propriedade dele, ele fazia contato direto lá para verificar os produtos e foi qualificado como receptação. Só ressaltando que essa quadrilha de roubo de carga exige vários indivíduos, um mantém a vítima amarrada no mato ou sob mira de um revólver até que eles somem com o caminhão e a carga. Então, você que mora em alguma propriedade rural, que vê algum caminhão estranho, caminhão de carga, caminhão atacadista, entrando na zona rural ali tem alguma coisa errada. E com essas informações a gente consegue recuperar esses produtos. Eles sempre agem da mesma forma e a gente vem sempre batendo da mesma tecla, né, Tenente Marro? O apoio da população. A denúncia via 190, denúncia anônima também, que às vezes a pessoa tem medo de se identificar. A polícia está sempre aberta para ouvir, para receber essas contribuições da população de Coromandel, de Abadir e também da região, né? Com certeza, a informação é fundamental. E vamos ficar atentos agora a esse fato, nesse indivíduo de cor parda, usando um bigodinho, que está assaltando aí com a faca. Esse fato da pizzaria, a vítima conseguiu, reagiu e conseguiu lesionar esse indivíduo. Possivelmente ele está com o braço e o pescoço lesionado. Então, qualquer informação, ligue aí que a gente vai antecipar e abordar esse indivíduo. Para todo mundo ficar de olho. Tenente, muito obrigada pelas informações. Kátia, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais uma edição do Repórter 97. Ok, então, bom dia, boa semana aí para todos. Boa semana.